Essa menina de vermelho passou de roupa, todo mundo quis ver Ela me deixou com o menor do vilão Essa menina de vermelho passou de roupa, todo mundo quis ver Ela me deixou com o menor do vilão Balgade e camaro tem grife, mas cara roubou esse papo Me apaixonou Calma aí, não tô pra relação Bote, bote, pote, 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 pote é o que elas querem dar Chama a morena pra batelar ela, que tá aqui pro baile todo em barato Do cabelo liso, não sou em polícia Só tô aqui pra me apresentar que eu posso te levar Meu chão de cavalo, chave, conversível, eu sei que esquece Eu me hemo, tá botando o corpo a dourar Cavalo tangando na fita, olha todos nós se impressiona Quando vê a mina pilotando Quem é essa menina de vermelho passou de roupa, todo mundo quis ver Ela me deixou com o menor do vilão Balgade e camaro tem grife, mas cara roubou esse papo Me apaixonou Calma aí, não tô pra relação Quem é essa menina de vermelho passou de roupa, todo mundo quis ver Ela me deixou com o menor do vilão Balgade e camaro tem grife, mas cara roubou esse papo Me apaixonou Calma aí, não tô pra relação